E eu fui motorista do Francisco José, que também conheci, eu fui motorista do Francisco José. Do Francisco José também? Eu tinha um de Jumbo Ville, pequenininho, e ele morava aqui em Copacabana, e um dia nos encontramos no prazo, na boate, onde todos nós começamos, e aí eu tive que dirigir para ele, não estava bem, dirigir para ele algumas vezes, Francisco José. Grande cantor romântico, né? Saudade, muito grande. Você não é que de tudo isso é que vem a sua paixão por carro? O torneiro mecânico, os carros, porque você gosta de carros. O torneio verdadeiro era para o relógio, eu com 28 anos nunca havia tido um relógio. Então eu imaginava que quando eu tivesse dinheiro, eu acabei colecionando. Tinha 29 relógios de ouro, todos eles custaram entre 12 e 30 mil dólares, e uma pessoa descobriu o segredo da minha cor e levou todos, perdeu todos. Uns 400, 450 mil dólares no momento de relógio, foi levar embora. Você perdeu todos? Todos. Tinha um recente, alguém foi lá, descobriu onde ele estava guardado e levou também. Era um bom messier, que eu comprei dentro do avião da Varig. A Varig tinha um avião chamado Eletra 2. E lá atrás tinha uma salinha, onde as pessoas iam lá, fumavam e tudo mais. E o senhor sentou, o senhor perguntei, posso ver o seu relógio? E ele disse, eu vou acabar vendendo esse relógio. Ontem, numa festa que eu fui, todo mundo queria ver meu relógio. Se você for vender, venda para mim, eu te dou 10 mil dólares. Você está brincando? Eu te dou 10 mil dólares no relógio. Então, me deu o cartão, cheguei aqui, peguei os 10 mil dólares, botei na mão do Milton, falei lá para lá buscar. Foi lá e trouxe. E a primeira coisa que eu fiz foi mostrar para o Aldo de Andrade. Roubaram agora, recentemente, um bom messier, fundo preto, deslumbrante. Bobagem, eu continuo vivo. É. E as horas para você não passam? Não, até porque, cada dia que passa, você vai procurar um. Agora eu estou com um bonito. Isso aqui é bonito. Mas é barato. Eu não ia ter coragem de usar um relógio caro nunca na minha vida, se tivesse sido tão roubada. É bonito. É lindo. É bonito isso aqui. Eu já não uso, só uso o vagabundo sem ter sido roubado. Imagina tendo sido roubado em quase 500 mil dólares. Aí não há possibilidade. Esse também não custou caro. Esse aqui custou dois carros populares. Bobagem. Dois carros populares. É baratinho. Isso aqui é baratinho. Abafa o caso. É, é, é. Abafa, abafa.